Choque de foco, estou começando mais um vídeo. Eita gente, a Camilinha começou os preparativos porque o Andinho vai chegar na casa do Ítalo, hein? Vai chegar gente nova e a Rai também já se encontra na casa do Ítalo com as garrinhas de galinha como ela fala, né? E o Ítalo está procurando um novo AP e olha só as coberturas que ele deu uma olhadinha. Cada uma é mais linda do que a outra. Imagina essa turma nesse AP, hein? Vários closes. Confira o vídeo e assista até o final. Fique ligadinho. Que nem queria lavar o cabelo e vai lavar. É porque o quê? É porque tem que lavar, entendeu? Só porque o menino está chegando. Não, não, não. Chega e está feliz. É, não tem que lavar o cabelo hoje. É que faltou bom de dia. É, porque ele chega já já. Chega já já, é? É, de noitinha, na noitinha. Não é que vai secar teu cabelo pra deixar ele secar naturalmente, né? Não, você vai secar, né, amiga? Cadê a tua amiga, Rai? Ah, ela não está aqui, né? Ah. Mãe, ela está brincando, namorado, Rai. Que é essa hora, hein? Cheguei, né? Já que não foi me buscar e fiquei sabendo que vai chegar gente nova. Aí eu já trouxe minha esposa e que ela estava aguentando na minha casa. Onde é que é isso? Não, é, mas quem vou é que disse. Só quem é que vem? Não estou entendendo com a sua cara. O que é, do céu? É, só mesmo. Você viu o tamanho dessa unha? Botei, né? A galinha está de volta. Vou aproveitar meus anos de vida, né? Porque eu tenho quantos? Dez anos de vida só. E é isso. Galinha só tem dez anos de vida, né? É, vai estar com essa galinha bem vinte. Essa daí vai durar, viu? Essa aí, Dúlia. Você disse que lutem, vai ser dez anos de vida pegando seus machos. Aguarde. Agora amanhã eu botei o seu. Quem disse? É mesmo. Se eu fosse maquiava, eu mais com vontade, viu? Tá babado. A concorrência já chegou. Ô, mulher, concorrente isso aí, chega nem aos meus pés. Cada áudio nesse celular que eu escuto, mostra aí esse outro. É uma ligação, hein? Vai sair quando? Como é? Deixa eu ver a cara dela, eu vou mostrar não. Bloqueou, foi? É, tá ligeira. Bota o áudio alto na Rovinha. Olha. É, é só ligação, hein? Vai sair quando? Quer bater um bolo pra ela ao vivo, é? Liga agora, liga agora, vai. Se passando na frente da... É, tá assim, eu não vi. Gente... Eu conheço, é. Você conhece todo mundo que você conversa. Você nunca viu, mas você conhece, né? Não, essa aqui eu conheço. Que vergonha na sua cara, rapaz. Eu acho que também é só as ratinhas, meninas. Minha gente, como eu disse pra vocês, essa casa não tá dando mais. E aí a gente tá na busca pra mim comprar o nosso cantinho. Comprar, minha gente, comprar. E tamo aí fazendo as visitas pra ver qual cantinho vai ser o nosso. Aí vamos lá agora. Eu vou levar esses quadros aqui pra ir comigo. Vamos lá, ó. Agora não tem trabalho, não. Nas coisas boas, não. Porque ninguém comprou nada ainda, não. E aí, tu vê como eu tô bonito. Bem. Olha, eu tô gravando ainda. Quem é que tá rindo? Não, porque eu precisava dar um negócio aí de chique. Não. E eu concordo, é, né? Eu sei. Não é no jeito, não. Não é no jeito. Quem? Cheira no meu tabeiro. Cheira. Eu sei, foi o que eu lavei hoje. Cheira, tu tá bem? Não, de sovaco. Para! Ai, eu acho... Gostei essa arrumação que tu fez. Eita. Eita. Não é cacho que vocês queriam, gente? Olha, eu já não preciso mais falar. Adorei. Já deu jeito dela. Ganchou num cordão. Normal. É, vai dar um nó cego, né, amor? Alguém me ajude, Adorei. Ai, de Deus. Ai. Gente, tá sendo a nossa primeira visita aqui. Todo mundo tá passando. Só que assim, se eu fosse vir pra cá, eu queria... Oi? É fundo essa piscina, é? Não, é rasinha. Acho que ela é batatinha, minha. Uma piscina do meu tamanho. Olha que apaixonado. Que cobertura, minha gente. Olha, gente, que babado. Minha gente do céu, olha essa vista aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês me ajudarem a escolher. Aqui é uma parte do nada, né? Uma planta aqui. Aqui seria seu quarto, por favor. Aqui seria meu quarto. Só achei pequeno essa parte aqui de guarda-roupa. Agora vamos lá embaixo, Ito? Vem. Olha que chique. Vai. Ai, gente. Tô tremendo. Chegou esse momento pra gente comprar nosso cantinho. Parece uma mentira. A ficha não tá caindo que chegou esse momento. Juro pra vocês. Parece tudo uma mentira. Aqui seria meu quarto. Aqui poderia ser o quarto. Meu e oito e Renata. Do Miriam e ela aqui. É, podia ser. Iiii! E ali, todo mundo vai ter que se encaixar. Não, isso aí tem que botar mais uma no chão. Porque vai ser babado. Não vai caber todo mundo. Como aquelas caminhões muito grandes, dá pra ser eu, que é isso. Você, Renata e Renata. E pronto, olha aí. O quarto da ficha. Não, as meninas ficam lá ali, ó. Criança é a gente, entendeu? Criança é a gente. Tá lá. Já me conquistou, né, gente? Porque tem aquela pequena ali pra vocês. Não. Não, não. E olha o tamanho dessa piscina, minha gente. Vamos, Ítalo, pra ver até onde vai. Ai, a gente vai quebrar esse condomínio. Vai ser incrível. Várias reclamações, multas. Como que você não sabe mais que apareceu? Ai, agora não tem como, né? Só paga a multa. Não tem nada de graça? Não, não tem nada de graça aqui, não. Só pra esse comida. Olha, cadê a minha? Ai, que legal. Meu Deus, vou ficar gostosa. Isso, nem sonha. Malha roxa, não, Camila, aqui. É o quê? Esse aqui seria o das meninas. Olha, olha a vista. Ai, olha o que é melhor vontade. Ai, muito fofinho. Já senta. Olha, como é bom. Sabe que ela não estuda direito, né? Não, não quero escutar. Não, não quero escutar. Olha, tem DVD. É, porque é DVD, meu amor. Quem ia ficar com escuta, hein? É isso aí, sim. Ai, que lindo, moço. Ai, deve ser. Não, não quero escutar. Pera, deixa que tenha paciência. Não, você tá... Não, paciência. A gente tá emperrada aqui. Ela botou isso no cabelo Não é que ela pode ficar sem mega, Caetorá Ela levou uma topada aqui, esticou o pescoço Já é do mega 5 mil cabelo e 5 mil fios Olha, já tem arrumação Minha gente, olha o tamanho disso aqui, meu pai Olha a planta aqui Olha isso Pode gritar, quer cuidar? Gente Cobertura Ainda dá pra arrumar aqui Tem que pagar esse valor todo Ainda dá pra mandar arrumar Mandar arrumar Eu tô fazendo esse salário Porque a pouco eu tô comprando um apartamento Sem cobertura Que dinheiro não dá Tava amando cozinhar em casa, economizando Marqueijinho que tem umas ideias Que realmente não colabora Pro crescimento financeiro Aí vamos no shopping comer Toda hora comer na comida da Ítalo Ninguém aguenta, né? Olha? Olha a Ítalo Era o que eu sempre pedi pra tu fazer comida Eu ia falar uma coisa Eu ia falar uma coisa Deixa as crianças saem do carro que eu falo Eu prefiro comer no shopping E a sobremesa ser você É o quê? Vem ver, vem ver Comprar A gente não sabe se vai A gente fica fingindo que tem Aí faz as visitas nas coberturas Aí a moça ali fica na expectativa De pegar o dinheiro Que ela vai vender Quando menos imaginar Eu compro um dividido em 56 E aí Tchau 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 Tchau